Finalizando o Dens 2017, foi um evento incrível para mim, essa aqui é a Lilian brasileira que mora em Londres e trabalha com uma empresa brasileira, acompanhou o evento durante todos esses três dias. Lilian, queria saber o que você achou, a primeira opinião geral do evento. Olha, foi um evento que eu nunca tinha vindo, então fiquei muito impressionada com o conteúdo, o círculo de palestras, as opiniões, as experiências, backgrounds totalmente diferentes que vão nos embasar para tomar as futuras decisões e isso é o que a gente tem falado agora, é o futuro. Muito bom, a gente está com um barulho aqui de pessoal desmontando o evento já, já está realmente no final e a gente deixou isso para fazer no final porque eu quero fazer uma pergunta difícil para a Lilian responder aqui sem ela saber o que eu vou perguntar. O que você mais gostou? Qual foi o tema, o tópico, o palestrante? Dá uma diretriz para o pessoal lá depois ir buscar essa informação e estudar mais sobre o assunto. Olha, eu achei muito importante que essa questão de contratar pessoas que façam perguntas, que queiram pensar diferente, que às vezes elas não têm as habilidades, mas elas têm a vontade de aprender. Isso foi a lição que eu tirei aqui do evento, muito, muito interessante. Muito bom, muito bom. Obrigado pelo seu depoimento. Obrigada a você. A gente ficou aqui três dias intensivos, a Lilian ficou com a gente intensivo aqui. Companhia maravilhosa. Acho que até emagreci um pouco porque não deu tempo de almoçar, nenhum dos dias deu tempo de almoçar, mas valeu muito. O conteúdo foi muito, muito relevante. Só para dar uma visão geral minha, eu vi muita coisa de novos cargos acontecendo e aparecendo para suprirem as necessidades da transformação digital. Parece que as empresas estão um pouco perdidas, mas estão achando os caminhos. Exato. Outra coisa que marcou foi que a palavra não é mais inovação e sim invenção. Então para as empresas procurarem seu próprio caminho, não terem medo de pular e nadar numa piscina totalmente desconhecida, experimentar mesmo. Então isso cada um está buscando aí o seu DNA e a tecnologia está aí para ajudar a gente. Tchau.